As pessoas são muito movidas por um mito, o mito de que o amor sempre será o final, o ponto extremo da sua busca de felicidade. Joga-se sobre os ombros de Eros também uma responsabilidade imensa de que Eros, ou seja, o amor na vida de alguém, faça esse alguém feliz. Ai de quem não for feliz sozinho, ai de quem não souber também encontrar a própria satisfação sem a presença do outro. A ideia de duas metades que se completam, que vem do pensamento de Aristófanes, que também resgata uma coisa muito interessante, que era o mito das almas gêmeas no livro Banquete, essa ideia de pedaços que se encaixam, fazem com que a gente entenda que cada um é uma metade. E lógico, não é uma coisa muito boa ser metade. Você fica querendo encontrar a outra banda para poder se sentir completo. Puxa, em vez de pensar que nós somos metades precisando encontrar umas às outras, que tal pensar que nós somos inteiros? Em vez de metades que procuram a outra para se completar, por que não inteiros que procuram outros inteiros para, no encontro, se agigantar? E essa perspectiva pensa sobre o amor também chegando na sua vida, não para trazer só felicidade. Quanta confusão o amor traz, gente. Alguém pode dizer sinceramente, na minha vida, o amor também trouxe muita confusão. Quem concorda comigo diga roubo. Roubo! Eu esperava esse roubo, esse bode, porque o amor chega na vida da gente. Mas, sabe, quantas pessoas aqui já ficaram negoçadas com o amor? Não, não é? Você ficou negoçado, você ficou negoçado, é quando o amor chegou. Por que o amor traz para você a sensação de insegurança, sensação de medo, sensação de perder o corpo da cabeça? São muitas as coisas que o amor traz e que são um pouco distantes daquilo que a gente imagina que é a felicidade. Por isso, quando falo assim, existem mitos sobre o amor e se coloca muita responsabilidade sobre as costas de um amor, uma delas é essa. Eu estou procurando um amor para, a partir daí, me sentir feliz. A partir daí é que eu vou, de verdade, ser uma pessoa feliz. Um desses mitos fala sobre o nascimento de Eros. Esse mito se encontra no livro Banquete, de Platão, e é uma fala de Sócrates, quando ele está explicando coisas a respeito do amor. Havia um festim, uma grande cerimônia, um grande banquete do Olimpo. E todos os deuses comiam e bebiam bastante. Em dado momento, Poros, que era o deus das possibilidades, o deus dos recursos, embriaga-se de néctar. Ele era filho da deusa prudência, mas não foi muito prudente, encheu a cara, ficou bêbado, e ele não percebia, mas ele estava sendo observado por uma deusa muito estranha, chamada Penha. Penha, que também era conhecida como Penúria, era a deusa da carência, a deusa da limitação, da pobreza extrema. E aí, Penha estava do lado de fora, ela não havia sido convidada para a festa. E ela estava do lado de fora e me contou que Poros, Deus dos recursos e das potencialidades, das capacidades e dos poderes, ele estava embriagado, e ele deida no jardim e adormece. Nesse momento, Penha coloca em ação plano. Ela se deita com Poros, que está meio doidão. E ali, juntos, no meio da matazinha do jardim, eles concedem Deus. Eros, daquele encontro entre a deusa da limitação extrema, da carência, Penha, e o Deus dos recursos, Poros, nasce o amor. Nasce Eros. E aí é que vem um ponto interessante que Sócrates, na sua narrativa, neste livro de Platão, nos traz para entendermos o amor. Por que o amor não é só felicidade? O que é que é um mito, uma narrativa, achar que o amor sempre vai trazer coisas só boas, maravilhosas? É porque o amor é filho de tudo ou nada. O amor é filho de todas as potencialidades, de todos os recursos, com o extremo ponto da carência. E é por isso que quando estamos enamorados, quando estamos apaixonados, Nós nos sentimos tão poderosos quando estamos em conexão com o ser amado, mas nos sentimos tão frágeis, tão limitados, tão calentes, quando estamos distantes de ser amado. E em muitos momentos, mesmo que estejamos lado a lado com esta pessoa, nós nos sentiremos assim. Você já deve ter se sentido só, mesmo ao lado da pessoa que você ama. Porque talvez você esperava dessa pessoa algo que não veio. Você esperava que essa pessoa trouxesse para você aquilo que lhe faltava. E naquele momento, essa pessoa não teve condição de fazer. Ou, você está ao lado de uma pessoa que você ama, e essa pessoa não está te fazendo mais nada, apenas está do teu lado. Mas você se sente com todas as potencialidades. Você se sente com todo o poder do universo. Porque o amor é justamente filho de tudo, com nada. Não sei se isso faz sentido na mente de vocês. Amém. 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 Amém.